O que é o André Linhares? William Terras, meu sócio de São Paulo, que vocês não conhecem, mas que ele está aqui visitando a gente e veio aqui para a gente já apresentar para vocês, porque na semana que vem nós vamos gravar um vídeo lá no escritório de São Paulo para vocês conhecerem, saberem da estrutura. O William vai falar um pouco mais sobre algumas outras áreas que a gente trabalha lá, que são também importantes para as pessoas que eventualmente pensam em vir para os Estados Unidos. Muitas vezes vocês vão precisar de documentos brasileiros, algumas soluções de alguns problemas, algumas coisas que às vezes ficam para trás, às vezes tem algum tipo de pendência, algum tipo de solução que a gente acaba resolvendo antes da pessoa vir para cá, porque isso pode impactar sim aqui no futuro. Certo? Bom, como vocês viram no título do vídeo, E2. E2. Faz tempo que a gente não grava um vídeo falando sobre E2 e é bacana a gente fazer um bate-papo, porque a gente acaba sempre trazendo informação nova, as pessoas que têm aí a capacidade de pleitear um E2, aplicar um E2, com certeza absoluta vai abrir muita porta. Está com o seu passaporte aí? Estou. Presta aí para mim. Me pegou de surpresa. Bom, vamos lá. Passaporte português. Vamos fazer um E2? Infelizmente não. Explica aí. O visto A2 é um visto característico de investidor, é um visto trabalho-investidor. Até se confunde um pouco essa questão investidor-trabalho, mas no fundo ele é um visto investidor que te dá uma permissão de trabalho. Para obter essa permissão de trabalho, os Estados Unidos, na verdade, faz acordos com determinados países. Esses acordos são bilaterais. Que são chamados tratados de navegação e comércio. Exatamente. Esses acordos são feitos, na verdade, individualmente por cada país. Por isso que no E2 é uma interação de cada país que tem a sua regra diferente. Que não faz parte da comunidade europeia. Cada um tem a sua autonomia. Portugal, por exemplo, não tem esse acordo com os Estados Unidos. Então, o passaporte português, no caso, não caberia no E2. Não caberia no E2. Exatamente. Vamos lá. Primeira coisa que a pessoa precisa pensar na hora de fazer um E2. Vamos dizer, ela tem uma cidadania italiana. Nós falamos que, na verdade, a gente já tinha falado até em um outro vídeo. Qualquer pessoa de qualquer... Mentira. Qualquer lugar não, porque tem os bens. Tem os países que têm banimento pelo governo americano. Com exceção desses países, qualquer outro país, qualquer cidadão de outro país, pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, mesmo sem visto. Sim. Pode empreender, pode mandar dinheiro, pode comprar imóveis, pode fazer uma exportação para os Estados Unidos, contratar um trader, colocar mercadoria, distribuir essa mercadoria dentro dos Estados Unidos. Ele não precisa de visto. Não, isso é muito interessante. Porque vinha e mexe, vinha sempre uma pergunta. Eu posso obter um número de um registro nos Estados Unidos, como se fosse uma forma de CPF. Eu estou abrindo uma empresa nos Estados Unidos, eu estou investindo lá. Como é que eu faço para mandar dinheiro para o Brasil se eu quiser mandar? Como é que eu faço para pagar imposto lá? Você pode fazer tudo isso sem o visto, em qualquer outro visto, a não ser o seu B1, B2. Você pode tirar, não é o Social Security, não, mas você pode tirar o que chama de IT number, né? O vulgarmente conhecido como IT number. Algumas chamam de team number. Mas você pode, você pode, não, você até deve, na verdade, obter esse número, caso você tenha. Uma movimentação financeira nos Estados Unidos. Ou investimentos na empresa, lucros, né? Profit em qualquer empresa que você tenha aqui, é importante você... O que é muito comum, pessoas muitas vezes perguntam, ele compra um imóvel aqui nos Estados Unidos, uma vacation home. Exatamente. Ele deixa essa casa para alugar, né? Como é que você declara esse rendimento que você teve do aluguel? Ou você vai sonegar? Você é obrigado a declarar. Você tem que tirar o seu IT number para poder fazer essa declaração. Exatamente. Qualquer um pode tirar o IT number, não há necessidade de um visto específico para isso, tá? É isso aí. Aí ele, nesse mesmo, nessa mesma linha de raciocínio, se eu não preciso de um visto para abrir uma empresa, para empreender, para colocar um produto, para vender esse produto aqui, então para que eu preciso do visto? Para o trabalho. É isso aí. O visto, então, nada mais é do que uma autorização para ele vir morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Exatamente. Residir nos Estados Unidos. E aí existe uma questão muito interessante que é a questão do IT number e a questão do social security number. O IT number é um registro, praticamente, junto à Receita Federal aqui nos Estados Unidos, que é o IRS, para fins tributários. O social security number tem uma amplitude muito maior, como se fosse um CPF, no qual você pode gerar crédito, usar ele para, enfim, comprar imóveis, financiamento, locação, que ele é muito mais abrangente. Então, isso é uma vantagem, né, dos que entra com o visto A2, por exemplo, e outros vistos, né, só o E2. E a outra vantagem seria a possibilidade de trabalhar legalmente. Aí a pessoa decidiu. Ela tem uma cidadania italiana, por exemplo, né, que é um país que tem tratado de navegação e comércio nos Estados Unidos. Certamente. Primeiro passo dela, então, vamos lá. Dos requisitos do E2, que a gente fala do investimento substancial, do aporte financeiro, necessidade do dinheiro, propriamente dito, para manutenção do business, vamos dar um apanhado geral para eles aqui. Bom, você tem, primeiro é o quesito nacionalidade, o segundo quesito é o quesito investimento. Esse investimento sempre fala assim, substancialidade, né. Que é muito vago, que é muito vago. Exatamente. A pergunta que todos fazem, quanto eu tenho que investir no visto A2? Quanto eu preciso aportar para obter um visto A2? A resposta é sempre aquela resposta que todos gostam de ouvir de advogado. Depende. Depende do negócio, depende do que você está investindo. Não é um valor certo, não é um valor pré-determinado. Não há, não há, as normas de imigração, nesse caso, não determinam o valor pré-especificado, como, por exemplo, a novista B5, que fala 500 mil ou 1 milhão. Aí é um valor pré-determinado. Nesse caso, não é um valor pré-determinado. Fala que o investimento deve ser substancial. Não sei se você concorda comigo, eu sempre falo para eles. Eu acho que, eu não gosto muito do raciocínio brasileiro, porque eu sempre escuto o brasileiro falando para mim assim, qual é o mínimo? Eu não gosto desse número, qual é o mínimo? Eu não gosto disso. Eu acho que eu gosto mais do necessário. O que é necessário para você abrir uma padaria? Quantos funcionários em uma padaria? Cinco, seis, talvez? E num restaurante, uma churrascaria? Dez? Quinze? Então, o necessário para cada tipo de negócio, para cada tipo de business, é um ponto fundamental. E você só vai conseguir saber esse ponto fundamental na hora que você, primeiro, definir qual é o seu business, segundo, no business plan, você começar a desenhar, saber quantos você vai precisar? Se você abrir uma empresa, por exemplo, de consultoria, não um exemplo qualquer, mas mesmo, uma empresa de consultoria em marketing, o que você vai precisar? Você, um pessoal de criação, talvez um designer, uma secretária, acabou, são quatro pessoas aí. Já numa churrascaria, você precisa de quinze. E se você for abrir um hotel? Não estamos falando de valor de investimento, estamos falando do necessário. Depende daquele seu business, o que é necessário para a implantação daquele business. Nem o mínimo, nem o máximo. O necessário, o equilibrado para aquilo ali funcionar de uma forma saudável. Correto, até para a própria geração de emprego também, que é levada em consideração no investidor. Isso, e o necessário, está exatamente relacionado com a quantidade de empregados. Aquele negócio vai necessitar em si. Então, você fala, mas eu tenho um problema, de repente, por acontecer cinco empregados, sete. E eu ouvi falar, porque sempre tem um que ouvi falar. Ouvi falar do amigo do amigo, que o amigo deu certo, mas o amigo, na verdade, não pegou o visto, é... É, sempre tem essa história de, ah, mas eu ouvi falar. Então, ah, eu ouvi falar que o ponto pegou, eu ouvi o visto, porque falei, olha, eu sempre digo, depende muito, né? Depende muito da situação específica e a geração de emprego, normalmente, é uma questão importante no visto a dois. Sim, com certeza. E não marginal, né? Emprego não marginal. Isso é que é uma das coisas que, muitas vezes, eles questionam muito no E2. As pessoas perguntam muito, poxa, mas eu estou gerando um emprego, eu estou indo eu, minha mulher, meus filhos, tudo com E2, minha mulher vai trabalhar comigo, meu filho vai me ajudar no caixa, eu já estou gerando dois empregos. Isso é emprego marginal, não pode, né? Então, emprego sempre, você precisa olhar no que você está somando. A gente veio até conversando hoje no carro sobre uma situação que me incomoda bastante, né? Quando alguém chega para mim e fala assim, quais são os meus direitos quando eu chegar nos Estados Unidos? Você já está querendo sair do seu país, você está procurando direitos, né? Eu acho que você deveria estar procurando obrigações. A pessoa quer chegar nos Estados Unidos e quer saber se ela tem direito à saúde pública. Fala para mim, saúde pública nos Estados Unidos. É, direito à saúde pública somente quem chega numa situação um pouco mais delicada. Pois é. É o gosto da família, digamos, no Brasil. E quem está imigrando para os Estados Unidos, teoricamente, não deveria querer vir para um país e utilizar de um serviço do qual ele não está pagando um imposto, né? Do qual ele não é cidadão daquele país, do qual ele não tem, ele não está somando para aquele país para poder, eventualmente, achar que ele tem direito de usar alguma coisa. Então, eu acho que a primeira coisa que a pessoa deve pensar quando ela pensa em sair do Brasil ou de qualquer outro país é na autossuficiência. Eu não sei se você concorda com isso. Eu concordo. Mas... Infelizmente, não acontece sempre esse caso, né? A gente sabe que a imigração tem tido um grande problema. Na verdade, normas imigratórias precisam de uma reforma profunda. Eu acho que existe um grande debate com relação a isso, mas... Que até agora não chega a ser lugar nenhum, não é verdade, né? Fica... Cada um quer jogar batata quente para o outro, mas nada se resolve. Mas, realmente, isso... O interessante seria sempre... Mas o brasileiro é muito recente e está vindo muito numa perspectiva de agregação. Não, com certeza. Com certeza. Isso eu tenho percebido, sim. Eu acho que o perfil das pessoas que hoje têm buscado uma vida diferente, uma qualidade de vida diferente, ele tem mudado bastante, né? A gente ainda vê alguns aventureiros que falam Não, vem de qualquer jeito, que dá tudo certo, que vai fazer... Não é bem assim, né? Infelizmente, às vezes, alguns acabam cometendo alguns erros que acabam espirrando em outras pessoas da mesma nacionalidade, às vezes, da mesma comunidade, que não tem nada a ver com isso. Concordo. Então, a gente acaba pagando um preço um pouco alto por isso. Mas, bacana. Fizemos um investimento, vamos começar um negócio. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem, é muito comum. Se eu tiver 150 mil dólares, é bacana pôr dois? A princípio, sim. Depende do business. Vamos tirar numa média. É um número razoável. Eu posso colocar esses 150 mil numa conta e não fazer nada, e não gastar e esperar meu visto isso aí? Não pode. Os fãs devem ser... Comprometidos. Comprometidos, exatamente. Isso é uma questão que, às vezes, sempre... E muitas pessoas, às vezes, até falam, olha, eu tenho um negócio X que eu não preciso... Acontece muito, eu não preciso gastar X, Y, Z, eu não preciso comprovar. Eu falo, olha, é uma questão muito delicada. Porque tem que analisar muito bem, exatamente, o que o cliente está querendo fazer, está querendo implementar para realmente ver essa questão da necessidade do investimento em si. Cada caso é um caso. Exatamente. Isso é muito importante. A gente ouve algumas histórias de pessoas que, primeiro, não têm experiência nenhuma com visto E2, segundo, não têm experiência nenhuma com nenhum tipo de conhecimento nesse sentido, e se arriscam a falar algumas coisas. E isso acaba gerando, com certeza absoluta, uma série de tumultos, uma série de situações que acabam, em vez de facilitar, acabam dificultando. Franquias para E2. Como é que você vê essa situação? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu recebo muito essa pergunta. É, uma excelente pergunta e vamos aqui já dar uma boa deixa para os ouvintes aí. É, depende. Eu ia falar a mesma coisa. Depende. E já falei isso em um outro vídeo para vocês. A resposta é muito claro. É, a resposta é que todo cliente, adoro ouvir, depende, né? Depende, porque tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. O grande ponto negativo da franquia, sem entrar em detalhes de cada franquia, na verdade, é a questão do próprio controle, né? Depende da franquia em si. Muitos franquiadores, eles gostam de ter muito controle de administração do negócio. Isso pode... O que vier até E2. O que vier, exatamente. O que vier até E2. Conflita muito com a questão da E2. Nem todas as franquias, então não é uma questão genérica. Se você está interessado em procurar uma franquia, não estou tentando desestimulá-los. Simplesmente passe isso para a gente, obviamente, e a gente analisa se aquela franquia especificamente se qualifica para o Vista 2 ou não. É importantíssimo isso, né? Você... Eu tenho muitos amigos que são brokers e franquias, eu tenho um relacionamento excelente com eles, mas eu sempre deixo isso muito claro para eles. Olha, se a intenção da pessoa é fazer um Vista E2, conversa com a gente antes, para a gente poder dizer se isso vai ser aplicável ou não. Lembra uma coisa, uma outra coisa que as pessoas pensam, me perguntam sempre. Vista E2 é uma situação muito delicada. Ela tem que ser protocolada no seu país. Não é via de regra, salvo algumas poucas exceções. Ela tem que ser protocolada no seu país de cidadania. Então, você pode protocolar, por exemplo, num consulado brasileiro, numa embaixada brasileira, numa embaixada italiana, a menos que você venha com o seu Vista estampado no seu passaporte, do qual você não precisa do Vista. O que é muito raro acontecer. Então, você tem que tomar muito cuidado com a forma com que você faz E2, porque quase 100% dos casos, esse Vista é protocolado no Brasil. Verdade. No consulado nos Estados Unidos do Brasil, uma questão de residência, você tem a dupla cidadania italiana, espanhola, alemã. E você protocola normalmente isso. Inclusive, até o consulado de São Paulo, pelo volume de E2, eles formaram uma unidade só para atender Vista 2. E puxando um gancho aqui, na verdade, do nosso ponto anterior, a gente sempre recomenda que todo cliente que esteja pensando em fazer o Vista 2, ele primeiramente contrate o profissional de imigração. Com certeza. E vá auxiliá-lo na aprovação ou não do negócio que você está comprando. A gente sempre vê essa pergunta, né? Ah, mas eu vou fazer, eu vou procurar um negócio, eu vou ver uma coisa que eu quero comprar, depois que eu comprar, depois que eu vou entrar em comprasão. O contrário? É, até é um erro inocente do cliente, né? Porque ele acha, não, deixa eu comprar primeiro, depois eu vou procurar o advogado para resolver esse, para correr atrás do meu Vista agora. Não. O negócio que você está comprando é essencial, fundamental para a aplicação do BIS. Para a possível aprovação do BIS. Então o advogado tem que estar entrando com você antes. Inicialmente é a primeira contratação que você vai fazer. Esse é o mais importante. Não, porque é advogado não, viu? É sério mesmo. Não, mas é verdade, é verdade. Porque às vezes as pessoas chegam com alguma coisa para você, você olha e fala, como é que isso daqui vai caber num projeto de Vista 2? E não dá, né? Isso não é muito raro de acontecer. Então é muito importante esse acompanhamento profissional que eu falo para vocês sempre, 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 sempre. Verdade. Só para concluir, não interpretem que tudo que acontece aqui nos Estados Unidos e todas as pessoas estão vendendo negócios são exatamente angelicais. Não, não, eles são brokers. Eles estão vendendo. Aquele é o business deles. Vender negócios é o business deles. Não, desculpa, Daniel. Porque eu me referia a quem está vendendo. o vendedor. Ou seja, o que você está comprando, por exemplo, está 100%. Tudo que é apresentado para você, ele está sendo... O broker não, o broker não tem culpa. O broker está fazendo a intermediação. O que é apresentado, ele é realmente 100% verídico. O que a gente vê aí é bastante negócio apresentado que depois que faz cima do deal, a gente percebe que negócio está meio... Em resumo, as armadilhas aqui também existem. Com certeza. Bastante. Com certeza. Esse é o ponto final que eu queria, na verdade, é falar. Não interpreta os Estados Unidos como uma terra perfeita. Não. Que não haja fraude, que isso não é fraude. Não, Brasil, isso aqui é no Brasil. Lá eu posso comprar as rolas fechadas. Acontece mais lá do que aqui, mas acontece aqui também. Acontece aqui também. Contou uma história para vocês para finalizar esse vídeo. Vai ficar longo, mas não tem problema. Há uns dois anos atrás, veio um cliente meu e a esposa dele queria porque queria comprar uma lojinha. Como é que chama aqueles docinhos que a mulher gosta? Que parece uma hoste em cima, uma hoste embaixo, um recheio no meio. Bem casado? Não. Macar... Macaron? Macaron. Macaron. Alguma coisa assim. Que mulher gosta que foi bem específico, né? Nós não gostamos desse doce. Porque eu não... Tudo ali para mim não tem gosto em nada. Caro para caramba, não tem gosto em nada. Mas toda mulher gosta. E... Aí... Ela queria comprar aquela... Não era uma panificadora, era uma lojinha desses biscoitinhos. Bonitinha a lojinha, nós fomos conhecer. E... Aí ele me trouxe a documentação do business para eu fazer uma análise. Do business. nada processual, era do business. Quando eu olhei, eu comecei a achar muito esquisito. Uma série de coisas, né? Porque... Ele vendia naquela lojinha, a lojinha era muito pequena. Ela tinha ali em torno de... A loja inteira tinha 30 metros quadrados. Ela era muito pequena. Em 100 aisles, que é um lugar privilegiado, né? Um lugar elitizado. É... Ele queria 120 mil dólares. mas o faturamento desta loja era de 120 mil dólares mês. Eu fiquei pensando comigo, nossa, como deve ter a mulher em Sunny Isles para comprar esse novo assim. Porque imagina vender 120 mil dólares por mês de biscoitinho. Tem que gerar muita coisa. É muita coisa. população masculina de Miami já sabe mais de comprar. Agora hoje... Não mais, não mais, não mais. E ele queria porque queria comprar. E esse era um negócio que já estava funcionando há dois anos. E aí, o primeiro alerta foi esse. Os números para mim não batiam. E eu gosto muito de número. Eu gosto muito de analisar número. Eles não estavam batendo. Outra coisa que acendeu uma outra luz vermelha para mim é que os donos eram russos. Eu já tenho não tenho nada contra russo. Tenho muitos amigos russos. Mas russos em Sunny Isles a gente sabe que tem uma parte pequena ali dessa comunidade russa que veio da Rússia para fazer alguns negócios não tão lícitos. A gente sabe disso. E isso me chamou uma outra atenção. E eu falei para esse meu cliente eu falei assim olha, eu não quero pegar esse negócio eu não quero trabalhar nesse teu projeto eu não quero mexer com isso porque eu não vou me sentir à vontade nisso aqui. Ele falou não, eu vou comprar a gente vai fazer o do Deales e eu falei não, eu não farei. E pulei fora. Aí um dia eu cheguei no meu escritório seis meses depois eles contrataram um escritório de Miami grande, inclusive. Eles fizeram o processo fizeram tudo direitinho. Um dia eu cheguei no meu escritório e tinham 32 ligações no Bina do escritório e 16 mensagens no WhatsApp do escritório. Eu fui olhar vi que era dessa pessoa cheguei no escritório quando você vê eu costumo chegar muito cedo quando eu cheguei muito cedo no escritório eu abri as mensagens e falei nove horas eu ligo para ele nove horas eu liguei ele atendeu desesperado dizendo que ele chegou na noite a mulher estava fechando a loja na hora que ela saiu da loja bateu a porta vieram cinco policiais em cinco viaturas ele achava que era FBI e pegaram a mulher simplesmente algemaram colocaram no meio da viatura e foram embora e levaram ela embora e ela foi acusada de crime de lavagem de dinheiro e foi uma coisa assim muito complicada porque continuaram mesmo depois dele ter comprado aquele negócio como é que você sabe em quais bancos a pessoa tem conta? só sabe de falar né? e ele tinha conta em banco você nem imagina o nome de banco e ele estava operando depois que ela vendeu que ela comprou o negócio para ela ele passou mais 84 milhões de dólares nessa conta numa lojinha de biscoito que custou 120 mil que custou 120 mil então eu falo uma coisa para vocês a gente nunca sabe o que vem por trás então o máximo de cautela você contratar um profissional antes de fazer o negócio ele vai te auxiliar pelo menos a minimizar o risco fazer o do diligence e como o André falou muitas vezes a documentação apresentada analisada e averiguada no do diligence ela não é 100% redonda e não expressa 100% da situação real do negócio então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente faz aqui então a operação é inversa primeiro você consulta para depois você fazer a execução primeiro consultivo preventivo depois o negócio acontecendo certo mais alguma coisa no princípio acho que todos estão bem certo bom obrigado pessoal é isso daí eu espero que esse vídeo tenha somado para vocês trazido mais informações para vocês que tenha aberto um pouco mais o leque de divisão de vocês André obrigado de novo meu caro parabéns está ficando lindo aqui Will semana que vem vamos lá em São Paulo vamos gravar lá com o Hélio também que vai falar para vocês aqui um pouco mais de segurança internet que é o carro chate e aí a gente já faz um vídeo novo tá bom obrigado gente fiquem com Deus grande abraço obrigado